A Corregedoria da Polícia Civil faz operação contra o jogo do bicho. 16 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na sede da Liga Independente das Escolas de Samba, alieza. Lívia Mendonça, alô, ele é sinista, me conta. São 4 horas da manhã desta quinta-feira, os agentes começam a se concentrar aqui na Polinter do Andaraí. O objetivo da polícia é cumprir alguns mandados de busca e apreensão em vários endereços da cidade. Várias delegacias especializadas estão envolvidas nesta mega-operação de quinta-feira. Os policiais se dividiram em destinos de vários pontos do estado do Rio de Janeiro. Nós estamos acompanhando uma viatura descaracterizada da CGU, Corregedoria Geral Unificada. O endereço foi localizado aqui pelos policiais. A gente mantém uma certa distância até por questão de segurança. Mas a gente acompanha os agentes ali da Corregedoria Geral Unificada. Na mão de um dos agentes está então o mandado de busca e apreensão que vai ser feito neste endereço. A gente acompanha ali no interior da residência este homem que disse ser irmão do Gerson, conversando com os policiais. Existe um outro homem também que não se sabe a identificação dele ainda. Por isso os policiais pediram a documentação para saber de quem se trata e aí sim fazer a busca e apreensão. A operação da Corregedoria Interna da Polícia Civil tem como objetivo combater o jogo de bicho. Dezessete mandados de prisão não foram autorizados pelo Ministério Público. Mas a polícia foi cumprir cerca de 20 mandados de busca e apreensão. No Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Baixada Fluminense e em Salvador, na Bahia. Na lista dos mandados estava a casa do capitão Ailton Guimarães Jorge, em Niterói, na região metropolitana. E o imóvel de Luizinho Drummond. Cerca de 100 policiais estão envolvidos nesta ação. A Delegacia de Repressão e Combate ao Crime Organizado seguiu para o centro da cidade. Os policiais da Draco cumpriram mandados em escritórios deste prédio. Dois malotes foram recolhidos pela polícia. Os funcionários só puderam entrar no edifício depois da saída dos agentes. Quando a polícia chegou, o edifício também estava fechado. Foi preciso ordem para entrar no prédio. Rodrigo, abre aqui a polícia. Abre aqui a polícia. Este é um dos endereços mais importantes da operação. Aqui fica a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Três andares deste prédio estão sendo vasculhados pela polícia.